Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do banco digital BTG Pactual que vem aí teoricamente dando alguns aumentos de limite eu não vou dizer aqui para você que é aumento de limite massa porque pessoal nesse tempo que estamos vivendo isso não existe isso poderia existir lá por volta de 2020 2021 iniciozinho de 2022 só que lá para cá meu amigo a coisa só tem só degringolado e hoje em dia você se desatisfeito se a instituição financeira que você tem um cartão de crédito ela ainda manter esse cartão de crédito não diria para você não é nem ganhar o aumento é manter o cartão porque o que acontece na maioria das vezes é que você pode ter redução ou simplesmente a instituição pode alegrar o interesse comercial da vida e às vezes nem isso e cancelar esse seu cartão de crédito voltando aqui ao assunto do banco BTG alguns relatos aí dos escritos e também de muita gente na rede social falando que o banco BTG estaria dando aumentos pontos de limite para esses clientes entretanto pessoal o banco BTG é um banco muito criterioso é muito lindroso ele tem muita aquela questão de fazer muitas análises eu diria para você que eu acredito que o banco BTG ele faz análise praticamente que todos os meses ou seja se ele descobre isso aqui aqui ó bem pouquinho de você alguma coisa que ele julgue risco de crédito para instituição financeira ou ele reduz o teu cartão ou simplesmente ele alega um desinteresse comercial e cancela esse cartão isso quer dizer que a instituição é ruim não muito pelo contrário é uma boa instituição é uma instituição sólida é um dos melhores bancos digitais que temos no mercado hoje agora você como cliente tem que entender que ele tem esses poréns na questão da concessão de crédito e manter o crédito do cliente porque é um banco que está muito atento da forma como que você consome o limite de crédito do cartão deles e também está muito atento na questão do risco de crédito ou seja qualquer coisinha que ele detectar aí no seu CPF no seu cadastro é batata meu amigo ele vai reduzir e você ainda corre o risco de perder o cartão o banco ele trabalha dessa forma e agora temos aí relatos de que as pessoas estariam ganhando esse aumento de limite pessoal é o seguinte eu fico feliz para quem está ganhando esses aumentos de limite até porque estamos passando por uma situação em que a maioria no lugar de estar dando limite onde está aprovando do está dando aí uma a manutenção dando um aumento de limite dando poder de compra para seus clientes a maioria está reduzindo ou cancelando aqui no canal mesmo eu falo que os melhores cartões nesse momento para limite de crédito nesse momento pode ser que futuramente isso mude mas nesse momento os melhores estão sendo o rico e XP que fazem parte da mesma instituição o carmen steffens que está aí aprovando um monte de gente também tem quem diga que o n26 pelos bons limites iniciais que ele aprova e agora temos aí os relatos de que alguns clientes do BTG estariam ganhando esse aumento de limite e aí pessoal deixa aqui abaixo a sua opinião a respeito desse assunto vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.